No início eras a palavra Um com Deus altíssimo O mistério de Tua glória Cristo em Ti se revelou Ó quão lindo este nome é Ó quão lindo este nome é O nome de Jesus, meu Rei Ó quão lindo este nome é Maior que tudo Ele é Ó quão lindo este nome é O nome de Jesus Deixou o céu para buscar Amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus Meu Rei Ó quão maravilhoso é Maior que tudo Ele é Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é Nome de Jesus A morte A morte venceste O velto rompeste A tumba vazia agora está O céu te adora O céu te adora Proclama a Tua glória Pois ressuscitaste Viva está Éis invencível És invencível Inigualável Inigualável Hoje pra sempre Reinará Teu é o reino Tu é a glória Acima de todo Acima de todo O nome está Poderoso este nome é Poderoso este nome é Poderoso este nome é O nome de Jesus Meu Rei Poderoso este nome é Mais forte que tudo é Poderoso este nome 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 é Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos. Graças e paz. Espero que vocês estejam bem. Espero que a graça do Senhor Deus esteja acalmando os vossos corações e que psicológico, emocional e físico esteja tudo bem em nome de Jesus. É um prazer poder compartilhar um pedaço da Palavra de Deus com vocês. Antes disso, eu queria orar. Vamos orar um pouquinho? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço a Tua intervenção agora. Peço que o Senhor fale através de mim, aos meus irmãos, que o Senhor prepare os corações. Santo Espírito de Deus, prepare os corações para receber a Tua Palavra e usa-me como um instrumento. Obrigado, Pai, pela tecnologia. Obrigado, porque mesmo nesse momento tão complicado que a gente tem vivido, nós estamos conseguindo nos encontrar virtualmente e compartilhar a Tua Palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado pela estrutura. Peço que o Senhor visite cada uma das pessoas que estão ouvindo essa mensagem agora e que o Senhor acalme os corações e responda as perguntas do povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, seguimos nosso circuito bíblico, semana 27. Vamos ler o texto, um texto que está em Colossenses, ok? Novo Testamento, Colossenses, capítulo 1. E aí eu já falo sobre o que nós vamos conversar. Colossenses 1, do 9 em diante. Diz assim, por essa razão, ele está falando sobre, lá no 3, porque ele começa por esta razão, a gente tem que entender, né? Então, lá no 3, ele fala, sempre agradecemos a Deus, o Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Então, ele está escrevendo essa carta para um povo que é crente. E aí ele fala assim, por essa razão, pela fé que vocês têm, por quem vocês são em Jesus, por esta razão, desde o dia em que ouvimos isto, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, O apóstolo Paulo está orando pelos Colossenses. E o tema da mensagem de hoje é o trabalho de um líder, o dificultoso ou o difícil, na verdade, o difícil trabalho de um líder, que é entregar a palavra, cuidar e interceder pelos liderados, pelas pessoas que estão ouvindo, pelo povo de Deus. E aí eu quero dissecar um pouco esse texto, a oração do apóstolo Paulo, aqui com vocês, e aprender um pouco com o que ele está falando. Olha quantas informações tem aqui. Em determinado momento ele diz assim, na oração dele, E isso tudo que eu estou pedindo é para que vocês vivam de uma maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Primeiro ponto, nós vamos aprender aqui o que é viver de uma maneira digna do Senhor. Ou seja, se você quer viver de um jeito que agrade a Deus, nós vamos aprender aqui hoje. Então, para que você viva de uma maneira digna do Senhor e em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E isso é viver do jeito que Deus quer. Frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Esse é o estilo de vida do cristão. A vida que é digna do Senhor. Ou seja, você tem Deus em você. Você carrega esse tesouro. Então, seja digno de tal agrado. Seja digno de tal presente. Honre esse presente. Então, frutifique no Senhor e cresça no conhecimento dele. Aí continua. Frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E sendo fortalecidos com o poder de acordo com a glória do Pai. Olha, quando você frutifica, quando você cresce, quando você frutifica e quando você cresce, esse trabalho, essa responsabilidade na direção de Deus tem uma devolutiva de Deus. Tem um presente. Você planta uma semente e colhe um fruto. O que você vai colher? Fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da glória de Deus. Então, a partir do momento que você vive de uma maneira digna, você é fortalecido com todo o poder e a força da glória de Deus. Então, você tem o poder e você tem a força da glória de Deus. Para que? Deu fruto, viveu de maneira digna, foi fortalecido em Deus, vai ter um outro resultado. Para que? Para que? Para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Olha que bonito. Algo que acontece no mundo espiritual, ou seja, você está pregando o evangelho, você está dando frutos que a gente viu aqui, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento. Essas coisas você não está pegando, você não está vendo. Então, você está frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento. Aí, você recebe de Deus poder e força. Poder para entrar, força para resistir. Deus vai te empoderando, Deus vai montando, fazendo de você um soldado, fazendo de você uma guerreira do Senhor. Então, você recebe o poder para ir e a força para resistir. Depois disso, como ser humano, você vai dar um outro fruto. Lembra que eu falei dos frutos que você não consegue pegar aqui? E aqui agora os frutos que você consegue ver. que ele vai falar, de acordo com a força, perseverança, tenham toda perseverança e paciência com alegria. Ponto. Perseverança é, perseverar é aquela condição da pessoa que não desiste, que fica firme, que vai até o fim, que começa e termina. E paciência é paciência. Vocês sabem o que é paciência. Como que eu manifesto esses frutos do Espírito, esse fruto, essa característica do fruto do Espírito? É empoderado por Jesus, por Deus. Senão, eu não consigo. Para eu ter perseverança e paciência, eu preciso ter o poder e a força de Deus. E para eu ter o poder e a força de Deus, eu tenho que ter feito aquilo antes que ele falou, que é frutificar em toda boa obra e crescer no conhecimento. Aí você fala, uau, Pedro, então se eu frutificar, se eu crescer no conhecimento, Deus vai me dar poder e força e aí sim eu vou manifestar o fruto do Espírito. Isso. Aí você fala, beleza, Pedro, eu entendi, mas como eu começo esse passo a passo? Como eu cresço na força e no conhecimento? Aí que entra a oração do apóstolo Paulo. Eu oro por vocês para que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus com sabedoria e entendimento espiritual. Então o líder, que é o apóstolo Paulo, o pastor, ele ora por vocês para que vocês sejam cheios do conhecimento de Deus. da sabedoria e do entendimento. Lembra que eu já preguei uma mensagem aqui de quarta-feira sobre, exatamente sobre sabedoria e entendimento. Pois procura aqui no canal do YouTube da igreja para a gente entender essa diferença. Sabedoria é o que você pede para Deus e vem de Deus para você. E entendimento é quando você traduz essa sabedoria para ser usada no campo humano. Nós precisamos de sabedoria. Nós não sabemos tomar as nossas decisões. Nós tomamos decisões erradas quando nós não consultamos Deus. Quando você consulta Deus, você está consultando a sabedoria dele. Lembra que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou a sabedoria é o princípio do temor do Senhor. Não lembro a ordem agora. Mas pensa. Faz todo sentido. Você não quer desagradar Deus. Você teme Deus. Você não quer desagradá-lo. Aí você vai em oração e pergunta a Ele qual a vontade dEle para a sua vida. Você está pedindo sabedoria. Quando você sai da oração, você toma as decisões. É entendimento. O sonho de todo líder é que a ovelha, é que o irmão alcance esse lugar de decisões sábias. Ou seja, você tomou a decisão baseada no entendimento humano, mas que foi consultada a sabedoria de Deus. Por isso o apóstolo Paulo está orando aqui para que isso aconteça com os irmãos de Colossos. de Colossos, que é Eu oro, irmãos, para que Deus, e eu, Pedro, façam das palavras dEle, do apóstolo Paulo, as minhas. Eu oro, irmãos, para que vocês cresçam no pleno conhecimento da vontade de Deus. Que vocês entendam qual é a vontade de Deus para a sua vida. Qual é o propósito de Deus para você. E para que, a partir disso, você cresça em sabedoria e entendimento. Você sendo esse crente, que conhece a vontade de Deus, sábio e com entendimento, você vai seguir todo esse passo a passo. Você vai frutificar em toda boa obra. Você vai crescer no conhecimento. Assim, você será fortalecido no poder do Pai e na força dEle. Para que? Qual é o resultado disso tudo? Você sai de todo esse processo, você sai desse túnel. Lá na frente, uma pessoa perseverante, firme, e uma pessoa paciente. Aí você sai um ser humano transformado. Uma imitação de Jesus. Tá. Seguindo. E agora eu queria fazer uma observação aqui. Fala assim. Queria que você acompanhasse esses próximos versículos comigo com toda atenção. Ou seja, que você parasse tudo o que você está fazendo agora. Tem muita gente que ouve a gente trabalhando, lixando parede, carregando peso, dirigindo, limpando a casa. Se você puder agora, só dois minutos. Para tudo o que você está fazendo. E vamos ler o que o apóstolo Paulo falou. Estou no mesmo texto. Colossenses capítulo 1, verso 15. Ele vai falar sobre Jesus Cristo. Toda essa oração, ele vai exaltar a Deus agora. Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus. O primogênito sobre toda a criação. Jesus. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Jesus. Ele é antes de todas as coisas. Jesus. E nele tudo existe. Em Jesus. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Jesus é a cabeça do corpo e nós somos o corpo. Jesus é a cabeça da igreja. É o princípio, Jesus. É o primogênito dentre os mortos, Jesus. Para que em tudo ele tenha a supremacia. Então, Jesus é soberano sobre tudo. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio da criação. Ele foi o primogênito dos mortos. Tudo que é número um é Jesus. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Em Jesus Cristo, habitou toda a plenitude de Deus. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Então, Deus habitou em Jesus. E Deus reconciliou todas as coisas por meio de Jesus. Por isso, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz. Deus estabeleceu a paz em Jesus pelo seu sangue derramado na cruz. Por isso, nós louvamos e adoramos Jesus. Por isso, nós dizemos que é importante que você cresça no conhecimento sobre Jesus. Porque Jesus é a expressa imagem do Deus Criador. Porque Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, reina absoluta sobre a criação. Porque Jesus é o nosso Mestre, Jesus é o nosso irmão mais velho, Jesus é o nosso Salvador. Então, qual é o trabalho de um líder, irmão? O trabalho de um líder, a Bíblia diz que os cinco dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, se eu não estou enganado, os cinco dons ministeriais, depois ele continua dizendo, ele fala assim, que esses dons foram dados para o aperfeiçoamento dos santos. Então, para que existem os dons ministeriais? Para que existem esses títulos? Desde que o título da pessoa, o meu título de pastor, desde que o título seja um dom ministerial verdadeiro. Para que existe isso? Para o aperfeiçoamento dos santos. Então, qual é o trabalho de um líder? Formar Jesus na pessoa. Por isso, o apóstolo Paulo ora e eu oro junto com ele por vocês. Que vocês cresçam no conhecimento da vontade de Deus, que vocês cresçam na sabedoria do plano de Deus e no entendimento. Conhecimento, sabedoria e entendimento. Coisas diferentes. Que vocês cresçam no... em Jesus. Que você cresça em Jesus. Enraizado em Jesus, como o apóstolo Paulo diz, edificado em Jesus. Enraizado, edificado. Que o caráter de Jesus Cristo seja formado em vocês. Que a mente de Jesus Cristo seja formada em vocês. Que as decisões de Jesus Cristo sejam o aio, o guia, que vai dirigir a sua vida. Porque sem isso não tem entendimento. Sem entendimento só tem decisões erradas. E decisões erradas sugam a nossa fé. Por fim, o mesmo texto, Colossenses, eu estou lendo o capítulo, pulando alguns versículos para não demorar. Por fim, ele diz, nós, Paulo está dizendo, nós o proclamamos, ou seja, nós falamos para vocês sobre Jesus. Proclamamos Jesus entre vocês. advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria. Trabalho de um líder, falar de Jesus para as pessoas, chamar atenção e ensinar com sabedoria. Para que, qual é o resultado disso? Para que, todo homem, não, para que apresentemos, ou seja, o líder vai apresentar essa pessoa para Deus. para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, nosso objetivo é formar um cristão em você, um Jesus em você, e apresentar a Deus um Cristo. Todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força, a força de Deus, que atua poderosamente em mim. Então, para isso, eu, Pedro, João, Pastor Sérgio, toda a liderança, os líderes de célula, os líderes de ministério. Para isso, nós nos esforçamos com a força que Deus nos dá, não com a força humana, para que a gente consiga formar esse caráter de Cristo em vocês. Capítulo 2. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia, e eu poderia dizer pelos que estão aqui, em New Jersey, e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, unidos em amor, e alcancem a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus. De novo. Eu me esforço, junto com o apóstolo Paulo, para que você seja fortalecido no coração, para que você esteja unido em amor conosco, e você alcance toda a riqueza do conhecimento do mistério de Deus, que é, quem é o mistério de Deus? Jesus Cristo. O que foi profetizado durante milênios, nasceu de uma virgem, foi batizado nas águas, foi cheio de Espírito Santo, fez o ministério dele, morreu, ressuscitou, está assentado à destra, à direita do Pai, nas alturas. Esse é o mistério da humanidade. Todas as perguntas, todas as respostas para todas as perguntas terminam em Jesus. Ele é o mistério da humanidade, ele é o princípio e o fim, o alfa e o homem. Então, que você seja abraçado por essa mensagem, que você se sinta unido comigo em amor e que você cresça no conhecimento sobre Deus, que é Jesus Cristo, conhecimento sobre Deus, que é Jesus Cristo. Que você deseje Jesus, que você seja, tenha vontade de tomar as decisões que Jesus tomaria. Que você tenha, sinta a dor que Jesus sente quando vê as pessoas nas ruas. Eu oro assim, Senhor Deus, me ensina a amar. Senhor Deus, me ensine a ter íntima compaixão das pessoas como Jesus tinha. A Bíblia diz que Jesus se movia de íntima compaixão. Ele via um ser humano no chão e não era só um ser humano no chão. Ele sentia a dor daquela pessoa. mas eu não consigo isso. Quando eu vejo um ser humano no chão, é um ser humano no chão. Ele não tem ligação comigo. Ele não é meu irmão. Ele não é meu parente. Ele não é meu amigo. Eu não sei o nome dele. Quase que ele não é uma pessoa para mim. E aí, eu sabendo disso, porque eu sou um ser humano, eu oro a Deus. Senhor, me ensine a me mover de íntima compaixão pelas pessoas. Ao ponto de que eu olho aquele ser humano e eu o trate como irmão. não como mais um da minha espécie. E isso só Deus pode formar em nós. Porque com o passar do tempo nós fomos nos robotizando e fomos morrendo para o que é ser, ser um ser humano. Ao passar do tempo nós fomos nos robotizando, fomos nos transformando em outra coisa que não mais um ser humano criado à imagem de Deus. por isso precisamos voltar para os braços do Pai e crescer em conhecimento, crescer em amor, crescer em sabedoria e entendimento. Isso a gente só consegue em Jesus Cristo. Então, o que você deseje em oração é que você deseje crescer em Jesus Cristo. Que você deseje conhecer Jesus Cristo. E que você deseje servir Jesus Cristo. que Deus te abençoe em nome de Jesus. Beijo do gordo.